Aumento geral dos salários, aumento do salário mínimo para os 850 euros num curto espaço de tempo, eliminação da caducidade da contratação coletiva e reposição do princípio do tratamento mais favorável, revisão da tabela remuneratória única, valorização das carreiras, das suas progressões e remunerações no público e no privado, vínculo efetivo para todos os vínculos laborais que superam necessidades permanentes, num caminho de erradicação da precariedade que deve ser assumido como desígnio nacional como em tempos foi assumida a erradicação do trabalho infantil, redução do horário de trabalho para as 35 horas para todos os trabalhadores, eliminação de todos os mecanismos que desregulam os horários de trabalho, valorização dos direitos de quem trabalha por turnos e em horário noturno, combatendo o seu uso abusivo, para que haja horários dignos e tempo para viver, tempo para viver em família, mas também para a cultura, para o desporto, para o lazer, para a vida social e também para que as crianças não tenham que estar nos equipamentos de apoio à infância ou nas escolas 8, 10, 12 horas, um tempo igual ou superior às jornadas de trabalho dos pais, para que haja uma efetiva articulação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Reposição para todos os trabalhadores dos montantes e regras de cálculo do pagamento do trabalho extraordinário, do trabalho suplementar e em dia feriado ou em descanso semanal. Reposição dos valores das compensações por despedimento e eliminação de um conjunto de critérios facilitadores dos despedimentos no nosso país. Reforço dos serviços públicos e das funções sociais do Estado. Reforço de profissionais para os assegurar e valorização dos seus direitos. Reforço dos direitos de maternidade e paternidade e acompanhamento a filho, para que os pais e as mães trabalhadoras possam acompanhar de perto o crescimento e o desenvolvimento dos seus filhos e para que as crianças vejam cumprido o seu direito a serem acompanhadas em todas as suas etapas de crescimento pelos seus pais. Asegurar o direito constitucional ao trabalho e ao trabalho com direitos. No salário, no vínculo, no horário, nas condições de trabalho, na proteção social. Reivindicações de milhares e milhares de trabalhadores que hoje saíram à rua na manifestação convocada pela CGTP-IN, exigindo melhores condições de trabalho e de vida. Propostas que o PCP tem apresentado e defendido neste Parlamento e que o PS, conjuntamente com o PSD e os seus sucedâneos, têm rejeitado, posicionando-se assim ao lado do patronato, especialmente das grandes empresas e dos grandes grupos económicos, sendo cúmplice dos seus lucros sorudos à custa do ataque a salários e a direitos. Escolhendo encher os bolsos dos senhores do dinheiro à custa dos sacrifícios e do empobrecimento de centenas de milhares. Propostas que temos apresentado e pelas quais continuaremos a batalhar. Não só porque é da mais inteira justiça valorizar os que criam a riqueza do nosso país, os homens e as mulheres trabalhadoras, que todos os dias fazem este país funcionar. Que todos os dias, com a força do seu trabalho, asseguram serviços públicos, garantem a produção nacional e possibilitam o acesso a um alargado conjunto de bens e serviços que fazem parte das nossas vidas. Não só porque não há país desenvolvido sem trabalhadores valorizados, mas também porque o cotidiano nos locais de trabalho é marcado pelo agravamento da exploração, por chantagem e repressões sobre os trabalhadores, pela intensificação brutal dos ritmos de trabalho, por horários altamente desregulados e longas jornadas de trabalho, por ataques à ação e à liberdade sindical, pela fragilização dos direitos e da proteção social dos trabalhadores, numa realidade laboral que se destaca também pelos baixos salários e pelos altos níveis de precariedade, tanto no público como no privado. Mais de 525 mil trabalhadores empobrecem a trabalhar, ou seja, não levam para casa mais do que 554 euros por mês para enfrentar todas as despesas que têm. Mais de 2 milhões e 700 mil trabalhadores têm salários inferiores a 1.000 euros. 40% dos jovens trabalhadores têm um rendimento líquido mensal de 627 euros, na tal geração mais qualificada de sempre. Vêm mais de 1 milhão de trabalhadores com vínculo precário, dos falsos recibos verdes ao outsourcing, passando pelo período experimental de 6 meses, trabalho temporário, contratos a prazo, bolsas, estágios, trabalho à peça, à hora, plataformas digitais, entre outras formas de precariedade, que trazem a instabilidade, a insegurança e a incerteza quanto ao futuro, é uma parte significativa dos trabalhadores do nosso país, muitos deles jovens. Num país em que 70% do emprego criado no primeiro trimestre foi com vínculos precários, recebendo em média os trabalhadores menos 40% do que um trabalhador efetivo. No momento em que a inflação atinge os 8,7% e em que os salários e as pensões não são aumentados de forma a poder-se repor este poder de compra que está a ser perdido, isto significa um corte efetivo nos salários e nas pensões dos trabalhadores e dos reformados e pensionistas do nosso país. É a estas realidades que é necessário dar resposta, sem demoras e sem adiamentos. Os trabalhadores do nosso país não têm que estar sujeitos aos baixos salários, à precariedade, à exploração, à chantagem e à repressão. Esta realidade não é uma inevitabilidade, ao contrário do que muitos querem fazer crer. Os trabalhadores, com a sua luta, serão o motor para as necessárias transformações. Da parte do PCP, nesta Assembleia da República, daremos voz às suas reivindicações e propostas, reafirmando o nosso compromisso com a melhoria das suas condições de trabalho e de vida.